Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos aí estejam bem, todo mundo correndo atrás dos seus objetivos Bom galera, hoje é a nossa aula número... deixa eu conferir Hoje é a nossa aula de número 6, é isso? Independente vai estar no título do vídeo, isso mesmo, aula número 6 Bom galera, hoje eu vou ensinar pra vocês o momento certo de você trocar marcha Como saber a hora certa de trocar marcha, como saber o momento certo de trocar marcha Lembrando que isso aqui vai exigir muita sensibilidade, tá? Então se você tá brigado aí com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, com sua namorada Já pede desculpa lá, porque senão você não vai conseguir absorver essas informações aqui, tá galera? Brincadeira mano, primeiro, 3 passos que você vai precisar fazer agora Se inscrever no canal, estamos com uns 50 mil inscritos, daqui a pouco estamos com 100 mil, se Deus abençoar A gente vai conseguir até o final do ano Ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nada do que vai acontecer, tá? E seguir o Instagram do canal também, que eu vou deixar na descrição Bom, vamos lá né, vocês vão precisar aí, vocês já são alunos avançados A gente tem as aulas aqui do Absoluto Zero, são vídeos de, são 21 aulas, 21 tópicos Todos eles já estão sendo gravados, tem desde a aula de embreagem, como sair de moto Até a aula de arrancada e até essa aula aqui agora, que é a hora certa de trocar de marcha Não vou dar spoiler nos vídeos que eu vou gravar pra vocês E vamos conduzindo aí da melhor forma possível né Lembrando que estamos se tratando aqui de uma ferramenta, um meio de transporte Que tá conduzindo a sua vida, então é importantíssimo vocês dominarem Tudo que for possível nessa ferramenta de transporte, que é a motocicleta, tá mano? Então vocês já aprenderam aí tudo, como que sai de moto, como que troca marcha Como que faz isso, como que faz aquilo Então tudo absolutamente já foi aplicado pra vocês Agora a gente vai aprender como que é o momento, a hora certa de mudar de marcha Como que eu vou mudar de marcha no momento certo, qual é a hora certa de trocar de marcha Entendeu? Tudo isso aqui vocês vão aprender Bom, se a sua moto tem isso aqui ó Que é o contador de giro né, o famoso RPM, rotação por mil ou por minuto Eu me esqueci aqui agora, deu um branco Mas no resumo Toda vez que a moto atingir ali mais ou menos a metade Vocês vão ver que ela tem três passos Ela tem o meio, tem o começo né, o meio e o final Geralmente no finalzinho aqui ó, ela tem marcando em vermelho, tá vendo? A marcação em vermelho ali ó Significa que a moto tá no limite, você tá forçando o motor, certo? Então tem muita gente que costuma mexer aí nas configurações da moto Pra ela atingir uma velocidade final maior E o giro vai além daquele 10 ali ó Pra atingir uma velocidade maior Mas não é recomendado porque senão diminui a vida útil do motor Então qual é a dica pra você se você tem uma moto que tem um marcador de RPM Sempre que a moto chegar no 5, essa é a dica mais fácil, tá? A moto, esse girozinho aqui ó, chegou no 5 Aqui ó, 5, 6, já é hora de trocar a marcha Entendeu? Chegou no 5 ou 6, já troca Essa é a dica Isso se a sua moto tiver um marcador de RPM De giro, contador de giro Se a sua moto não tiver, você vai ter que ir pelo barulho Então escuta bem o barulho do motor Você vai saber quando a sua moto tá forçando, mano Você vai ter que ter acessibilidade com o seu motor Entenda isso, tenha acessibilidade com o seu motor Eu tô andando aqui, a moto tá forçando Aqui já tá forçando Tá na hora de trocar de marcha, tá vendo? Começou a forçar É hora de trocar de marcha Então é importantíssimo vocês adquirirem e criar essa acessibilidade Porque se vocês não criarem essa acessibilidade E a moto você for deixando ela avançar E sempre for deixando o motor subir o giro muito O que vai acontecer? Você não vai ter uma economia de combustível Você também não vai ter uma economia do óleo da sua moto E todas as peças vão ter um desgaste maior Aqui mesmo, chegou em 5 Já tá na hora de trocar marcha Qual é o correto, mano? O correto é a moto andar assim, ó Em baixa velocidade, em locais urbanos É isso aqui, ó Entendeu? Eu tô na quinta marcha E a velocidade média aqui tá em torno de 47, 50 Aqui eu rolo a cidade toda desse jeito, ó Na quinta marcha a velocidade de boli Quer fazer uma pilotagem mais econômica? Qual é a velocidade ideal, mano? 80 km é a velocidade ideal Se você andar em 80 km Você vai fazer vários km por litro Vai atingir o modo mais econômico da sua moto Inclusive, vai aumentar também a vida útil do motor Tá? Então isso aqui é o básico, ó O básico do básico é isso aqui Vamos mostrar pra vocês um pouquinho, né? Praticando um pouquinho aqui no trânsito Um pouquinho aqui pra vocês verem, né? Lembrando que aqui eu tô aplicando todas as técnicas, tá galera? Que a gente já ensinou pra vocês aí nos vídeos Que é a embreagem, a troca de marcha Passar a marcha no tempo, ó Terceira, quarta, quinta Tudo está sendo aplicado aqui Lembrando que esse tipo de dica é aplicável em qualquer ano que você está assistindo E pra qualquer moto que tem embreagem, mano, tá? Se a sua moto tem embreagem, é uma cinquitinha com embreagem Isso aqui é aplicável Pra todas as motos, fechou? Vamos estar descendo aqui agora Reduzindo a marcha, ó Sem deixar a moto morrer E sem usar embreagem Vamos passar de marcha sem usar embreagem de novo Tá vendo? Vamos parar a moto sem usar embreagem É possível? É sim Segunda Joguei na neutra Sem usar embreagem Tá vendo? Então essas dicas aqui É importante vocês aplicarem Bastante E treinarem, mano Porque só o treino vai levar ao aperfeiçoamento, tá? Bom Essa daqui é uma aula curta É uma aula que não tem muito assim A não ser exigir a prática de vocês, né? Então vai muito do esforço de vocês Nessa nossa aula aqui De saber a hora certa de trocar de marcha Então Se a sua moto tiver o RPM O marcador de giro aqui, ó É muito simples Você vai pelo marcador de giro Tá? Que é isso aqui Se a sua moto não tiver o marcador de giro Você vai pelo barulho do motor Então lembrando Marcador de giro O contador chegou na metade É a hora de trocar a marcha Aqui, ó Então Ou você vai pelo marcador do painel Ou então você vai pelo som do motor A moto começou a forçar Tá na hora de trocar a marcha, tá? Então Bastante atenção Porque eu vejo muita gente Passando aí com as motos novas E esguelando a moto Então cuidado, galera Pra não diminuir a vida útil Do motor da sua moto Fechou? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, mano Me ajudem a ajudar vocês Se inscreva Estamos aí aos 40 mil inscritos A sua inscrição aqui É mais importante do que tudo Certo? E seguir a gente lá no Instagram também Pra vocês acompanharem mais detalhes Fechou? Tamo junto, galera É nóis Falou, valeu E até o próximo vídeo Que no próximo vídeo Eu vou estar ensinando pra vocês Vamos dar até um spoiler aqui Vamos ensinar a vocês Como se portar no trânsito Ou seja Éticas de trânsito Tá, galera? Já é nossas áreas Mais avançadas aí Éticas de trânsito Isso aqui vai Vai trazer o que? Vai falar sobre Seta Sobre educação Sobre a hora certa de parar É... Dar uma ajuda Para os pedestres Ciclistas Tudo isso Fechou? Então acompanha E se inscreva por aqui Que aqui vocês vão aprender Literalmente do zero Ao avançado Fechou, família? Tamo junto, rapaziada É nóis Falou, valeu E até o próximo vídeo E fui!